Vamos ver agora como é que nós podemos adicionar um perfil personalizado para uma viga e utilizar essa viga em nosso proveito. Neste caso, em concreto, eu tenho aqui uma situação em que eu tenho uma janela que tem uma caixa de store, mas eu não consigo integrar um perfil personalizado na caixa de store, portanto, o que eu vou querer fazer é colocar no seu lugar uma viga com o perfil que eu pretendo, portanto, com o perfil de uma caixa. Portanto, vamos aqui selecionar a janela, vamos às propriedades e vamos a Built-in Details, desativar a presença desta trama que é que está, portanto, selecionando aqui Shutter Visible on 3D, portanto, ele deixa de estar visível e passa a estar um vazio no seu lugar se eu fizer aqui um refresh, portanto, naquele local não aparece absolutamente nada, pelo menos para já. Vamos, então, colocar ali uma viga. Em primeiro lugar, vamos fazer aqui algumas medições para ver quanto é que temos de caixa de store, portanto, vamos a Dimension, Measure, Distance e clico neste ponto e neste e vejo que tenho 0.31 por 0.3. E depois, quanto é que temos até ao chão, portanto, desde este ponto até aqui, temos 1.99. Então, o que é que vamos fazer? Vamos começar por vir, por desenhar o nosso perfil da nossa viga. Vamos aos rascunhos e vamos desenhar aqui ao lado a nossa viga. Vamos a Drafting, vou desenhar a 2D e selecionamos o comando Line. Vou começar por fazer o retângulo com 0.30 por 31 para termos, então, o perímetro da nossa viga faço 0.3, 0.31, 0.3 e fecho aqui. E agora, vamos fazer Finish e vamos fazer linhas paralelas a estas. Vamos aqui a Offset. Eu vou fazer um Offset daqui para o interior com 0.03, outro daqui para baixo com outro 0.03 e daqui 0.03. E depois, daqui para a direita 0.05, daqui para baixo 0.05 e daqui para aqui 0.05. Portanto, eu vou só mostrar o que é que eu quero fazer através de uma polilinha. Vou aqui a Poliline. Não era preciso fazer esta operação, é só mesmo para perceberem o que é que raio que eu andei aqui a fazer. Portanto, e o que eu quero é desenhar uma caixa de Store. Vamos mover aqui para o lado, deste tipo. Este vai ser o perfil da minha caixa de Store. E então, vamos adicionar um perfil à biblioteca. Vamos aqui a New Profile, no menu Drafting, Define Close Profile e vou agora começar a picar em cada um destes pontos. Ele pede-me agora um ponto de referência. Eu vou pôr este ponto médio superior. Vou-lhe dar o nome. Vou-lhe chamar caixa de Store. Vou criá-lo na minha categoria. A subcategoria pode ser Other. Não sei onde é que havia de colocar. E o produtor e o mercado. Faço OK. E, em princípio, ela lá está. Posso fechar a janela de rascunhos. Vamos aqui a Profile, My, Other e aqui está, então, a minha caixa de Store. Como é que eu vou, então, criar uma viga utilizando esta caixa de Store? Vou começar por vir ao menu Building e selecionar o comando Beam. Vamos começar desta extremidade aqui, deste cantinho. Vou modificar a justificação carregando a tecla Espaço e vou fazer o desenho até aqui. Claro está que ele, mais uma vez, vai-me colocar a viga. Não em cima, mas em baixo. Portanto, vamos editar primeiro o perfil da viga e depois colocamos no sítio certo. Portanto, vamos selecionar a viga. Vamos às propriedades. Vamos a Profile from Library. Select Profile para escolher o meu próprio perfil. E vamos aqui a Profile, My, Other e selecionar a caixa de Store. Faço OK. O ponto de referência não pode ser aquele. Tem que ser o canto inferior esquerdo porque era o que estava da viga anterior. Faço OK. OK. E aqui está, então, a nossa viga, mas pousada no chão. Vamos colocá-la, então, no sítio certo. Portanto, ela aqui está. Vamos às propriedades e vamos modificar a altura de 0 para 1.9. Faço OK. E vamos ver no corte. Ela está ali. Ah, era 1.99. Falei ali. 1.99, assim aqui. OK. Está no sítio certo. Agora, só me falta tratá-la melhor em termos de materiais. Portanto, vamos selecioná-la aqui. Vamos às propriedades. Vamos utilizar as mesmas estratégias que utilizamos as anteriores vigas. Ou seja, não vamos querer que ele seja representado em 2D. Portanto, vamos pôr o 2D não visível na impressão. Vamos inseri-la na parede. Para o caso, aqui não seria necessário porque a própria janela já está a ocupar aquele espaço. E nos materiais vamos pôr, por exemplo, o isolamento térmico. E a superfície, o material, posso pôr outro material qualquer. Posso pôr-lo pintado a branco através do Bright White. Aqui está. Para ele ter o mesmo material das paredes. Faço OK. E agora, se eu fizer um refresh em 3D, aqui está. A trama não é das melhores. Vamos aqui modificar. Vamos escolher outro material. Talvez este. E um refresh. Se calhar vou ter o mesmo problema. E depois posso editar as tramas deste material. Portanto, posso vir aqui ao termo lá em Salvation. Settings. E vou aqui à Transsection. Posso manter o strip. Pô-lo a 45 graus. Mas dá-lhe aqui uma maior densidade. 0.005. 0.005. Pôr uma cor, se calhar, mais cinza claro. OK. E agora faço aqui um refresh. E aqui está a representação da minha caixa de Store. O que é que me falta aqui? Falta-me, conforme acontece, aqui está a caixa de Store. Acontecia na caixa de Store desta janela. Que ela crescia para o lado esquerdo 10 cm. 0.1. E para o lado direito, outros 10 cm. Para colocarmos o... Temos o espaço de colocação da calha com o rolo. E sem nada altera aqui o corte. Portanto, ele mantém-se conforme estava. Mas temos aqui, além de uma explicação de como é que podemos criar perfis personalizados no ArcLine XP, também como é que nós podemos utilizar isso em nosso favor para resolver alguns problemas que o ArcLine XP não tem resolvidos de raiz. No próximo vídeo vamos ver como é que podemos adicionar vigas em perfis metálicos normalizados no ArcLine XP. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. E não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ArcLine XP, do SketchUp, do ZWK, do KD Maxx e de outros programas que comercializamos na IberCard. Despeço-me com amizade e aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou explicar como é que vamos introduzir vigas metálicas num projeto no ArcLine XP. Muito obrigado. Muito obrigado.